Realmente um grande jogo, promessa de um grande espetáculo, a Copa Youtubers que junta nessa edição de 2023 jovens que não são mais tão jovens assim, colocando aí também em xeque Youtubers com ascensão dentro do mercado. Vamos então agora pro Hino Nacional. Vai se puder desimpedir. Vai se puder desimpedir. Muito bem, muito bem. Vamos nessa então. Autoriza Bocão. Apita o árbitro. Rolou a bola pra você ligado conosco. É a Copa Youtubers. Na sua imagem, na sua tela, neste sábado maravilhoso na cidade de Osasco. Em a Copa Youtubers 2023, a terceira edição que você curte conosco, Youtubers Raiz contra a Quebrada FC. Lembrando, né Paulo, dois tempos de 45 minutos, como já manda o protocolo. Todo mundo vai jogar, todo mundo vai se divertir, todo mundo vai mostrar que sabe ter o tato com a bola nos pés. Olha o Jorginho, já se mandando pelo lado direito. Segura por ali o Menzinho, na marcação de o Whindersson Nunes. Ainda Jorginho, inversão de jogada, agora sim, bonito, que faz por aí o corpo de pai. Tentou sair na jogada individual, na correria, acabou não conseguindo levar a melhor. Ainda a equipe do Quebraco, a posse de bola. Se manda por ali os Youtubers Raiz. Tentava. É muito bom, né? Você tá indo do drible do corpo de pai ainda? Foi uma jogada de corpo de pai, né, que ele deu ali e venceu na enganação mesmo. Excelente, primeiras movimentações, as equipes se estudando, mas o corpo de pai ali já mostrou. E o Jorginho também mostrou que tem uma canhota potente pra fazer a inversão. E no momento que eu elogio ele, ele faz um passe bizarro e o Tulinho intercepta. Muito bem, começo de partida pra você que se liga com a gente. Por enquanto 0 a 0. Apenas um minuto e tralala jogados aqui no Goste Gales. Se manda a equipe Raiz com o Whindersson Nunes. Ele vem pelo lado esquerdo, passou ali por Vície de Rasmussen. Ainda o Whindersson, o tapa mais da frente. A chegada de Dembélé BR. E o cruzamento, encaixa bonito. Tá aí Dembélé BR, já apertava por ali, Gão. Júlio Cossiello. Tá aí o capitão da equipe Raiz. Abertura pra Dembélé. Ele joga mais a frente bonito. Chega por ali o Whindersson Nunes no carrinho. Matheus Gonze. Imaginal que tá um tapete, né, meu? Vamos ver. Renan Forfit Club. Foi acionado pelo lado direito na velocidade, já característica. Ele acaba não conseguindo a sequência. Chega por ali o poderosíssimo ninja. Derrubou o Matheus Gonze e vai pra galera, Paulo. Muito bom, foi pra galera, ele que é deputado agora. Mas a bola não saiu, né? O Gonze ficou com ela. E depois o ninja ali fez a falta no Jucanália. Que também valoriza um pouco o lance no seu movimento de peixe fora d'água. Chegou Dembélé. Com saúde, com garra, vem cruzamento. Olha Dembélé BR. Inverte completamente e chega no Tulinho. Ainda equipe Raiz. Pode vir o bate. É a batida e espalma por ali. A sobra. É da equipe Raiz. Com Dembélé BR pediu o toque de mão. O Bocão já chega por ali, mas foi toque de mão. Goleiro Leonardo Ramalho já conversando. Olha só o Whindersson Nunes. Vem o tiro corta de lá. Matheus Gonze. A sobra é de Júlio Cossielo. Tá aí o camisa número 10. Vai pra cima de Richard Rasmussen. Ainda Cossielo. Tapa lá pro Minho. Não chega em ninguém. Recuperação do Quebrada. Já acionou por ali. Igão. Vai chegar? Não chega. João do meu mundo me avisa. O famoso dinossauro aí do YouTube. Tá há muito tempo. Então tem... Olha o equipe com perigo. Vem o Igão com perigo, hein? Vem o Igão com perigo. Vem a equipe do Quebrada com perigo. E quem tira o perigo é ele. Acionou. Ali do lado esquerdo o Matheus Gonze. Ele vai gingar pra cima do Rezende. Ainda Gonze. O cruzamento. Vai chegar no Jorginho. Pode ser o primeiro Jorginho. Desacelera. Teve o último toque ali do Dembélé. O Igor Rezende. 11 minutos já jogados nesse primeiro tempo. Jogo nervoso. 0 a 0 até agora. Olha só o Christian Figueiredo. Na correria, hein? Olha aí. Olha a correria. Na velocidade. Christian Figueiredo. A oportunidade é boa. Vem conduzindo. Vamos ver se ele vai fazer o levantamento. O corpo de pai. É o corpo de pai. Ih, não é o corpo de pai, não. É o Caio Lô, não é? É o Caio Lô. É o Caio Lô. Será que vai fazer o primeiro Caio Lô? Sensacional. Jorginho coloca no chão. Pode vir a abertura do lado esquerdo. Tava pedindo por ali o Juca. Olha o Jorginho. Olha a graça do menino. Que beleza. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. É escanteio para o Quebrada FC. Já se apresentou por ali o Igão. Fez o pivô. Devolveu no racha. Ele toma distância. Vem cruzamento. Fica de boa ali com o Dembélé. Que não tem pressa nenhuma. E consegue dar um tiro lá para frente. Júlio Cociello. Agora sim. Lançou o Vitor Sarro. A briga é boa. Será que ele chega? Será que ele chega? Não. Faz o corte por ali. A defensiva do Quebrada. Mas cortou mal. Cortou mal. Vem a equipe dos youtubers. Raiz de Rezende para Vitor Sarro. Desacelerou. Mas a posição irregular. Ele joga para a plateia. O Douglas que é simplesmente inacreditável. Mas acabou cedendo a posse de bola para a equipe do Quebrada. Olha aí que beleza. O Jorginho lançou. Corpo de pai. Pode fazer. Não, Corpichu. Ô, Corpichu. Perdeu o Corpichu. Evite o Paulo. Rezende de cabeça. Tentou o Vitor Sarro. Apareceu por ali o Castanhari. Olha só que beleza. Matheus Gonza no corte. Mas o Castanhari foi guerreiro, hein? Foi guerreiro o Castanhari e retomou. Vitor Sarro. A chegada é boa. Para Rezende. Pode vir a morte. Não podia vir a morte. Vem Júlio Cociello. Vem a equipe raiz. Aciona por ali o Tulinho. Vem cruzamento. O Tulinho ergueu a cabeça para o Júlio. A sobra pode fazer. Vai Júlio. Não entra. E quem está de volta ali também pelo lado esquerdo é Dembélé BR. Agora pedalando para cima de Jorginho. Chegou ali o Vitor Sarro. A enfiada de bola para Rezende. Vamos ver se teve bandeira levantada. Não teve. A sobra. O rebote vai sobrar. Vitor Sarro pode fazer. Desacelerou o Castanhari. Ô, Castanhari. Olha que jogada bizu. Ô, Vitor Sarro. O Vitor Sarro. Ele foi. Olha o Castanhari. O Vitor Sarro. Como diz, né? Naqueles programas. Meu, o Vitor é tão generoso. Ele foi tão generoso. Ele poderia ter feito esse gol. Ele sabe que ele tem a narrativa com ele, né? A narrativa do herói. Vamos ver. Olha aí. A equipe raiz pode fazer o primeiro. Espetacular. Pois é. Você foi cirúrgico. Você foi cirúrgico. Tá aí. Matheus Gonze. Você manda a equipe quebrada. A FC trabalhando ali pelo lado esquerdo. Pode vir cruzamento. A jogada é boa. A jogada é boa. A jogada é boa. Pediu um toque de mão. E o Bocão marca. O Bocão marca a penalidade máxima no Rostidalão. Olha o Dembélé ali. Tentando cavar uma cratera na marca de penalti pra ver se a bola vai pro caralho. Vamos lá. Autorizado o corpo de pai. É ele contra Igor Rezende e partiu o Corpichon. E Spava defende por ali. Igor Rezende não rebota. O Jorginho manda pra casa do cacete. Corpo de pai. Isso é maldade, Igor Rezende. Isso é maldade, Igor Rezende. Vem, equipe do Quebrada com o Foot Black. Na correria pelo lado direito. Consegue fazer o corte. Olha quem tá de bandeira. Ele. Meu amigo. Meu amigo. Olha. 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 Observa. Foi lançado por ali Castanhari. Castanhari. Podem fazer pra equipe Raiz. Castanhari. Perdeu de novo. Mas o Castanhari tinha... Parece o Neto comentando, né? Falou a verdade. Calma aí. Calma aí. Chegou o Vitor Sarro. Chegou a equipe Raiz. Vai, Júlio. Bate daí, Júlio. Bate daí, Júlio. A batida foi bonita. Perigoso. Vamos ver agora com o Jucanalha. Tem um toque mais atrás. Chegue Gão. Pode ser agora. Pode ser agora. Tentou limpar por meio. A chegada do corpo de pai. Olha a fúria. Tentativa é com o Mítico. O tapa é com o Seide. Sobrou. Faz Gão. Igor Rezende. Fica com ela. Fiz na zoeira. Não, ele realmente bateu. Ele realmente bateu achando que ia entrar. Achando que tava extremamente perigoso. Olha aí. O Jorginho pode fazer o primeiro por cima. Gol. Março. Gol. Do quebrada Eficial. Jorginho, Menzinho Vai pra galera, abre o placar No gostidalão Um golaço E que categoria Que categoria Do Menzinho Joga Muita bola Muita bola Jorginho Na categoria, na tranquilidade Olha aí que beleza Ele consegue tomar a frente de Lucas Bezeka Quando fica cara a cara com Igor Rezende Deu uma cavadinha Ela morre lá dentro Galera de peruca, toca no Jorginho Que é gol, é ele quem abre o placar E tem pressa agora a equipe raiz Tem pressa a equipe raiz Vai voltar, bonito Com o Andrezinho, o galanfeio, a batida Subiu demais Jogo nervoso no gostidalão, olha a equipe raiz A tabela é bonita Vitor Loh, gingou pra cima de Fute Black Aciona por ali Júlio Cossiello Ele segura No pivô A batida Tá lá dentro GOOOOOOOL 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 Ela morre lá dentro Um pra cada lado peruca É, o Lácte entrou bem Aí o Igor no primeiro lance já tava vendido A bola se entregou no momento que acaba Fala galera de Boinha Muito bem vindos aí Estou aqui com a honra De estar participando da transmissão Dessa terceira Copa de Youtubers E Julinho, muito trabalho pra organizar esse povo ou não? Nossa mano, vou te falar Eu sempre quando... Primeiramente, deixa eu agradecer você de casa que tá assistindo Tô muito feliz de conseguir fazer um evento como esse Obrigado todo mundo de Osasco que compareceu Fico emocionado que a gente vinha aqui jogar bola Vou chorar galera E hoje a galera tá aí presenciando a gente, tá ligado? Poder reunir toda essa galera do YouTube num dia só Fazer um evento como esse Eu chego de verdade a ficar emocionado Enfim, não vou chorar Mas queria agradecer demais vocês E quando eu faço um evento como esse Eu entro de fato nele, tá ligado? Eu não tô desligado Pra mim eu tô tentando jogar E ao mesmo tempo trampando Que eu quero organizar Eu quero que todo mundo saia daqui feliz Todo mundo se divirta Já tô feliz pra caralho Jorginho jogando uma bola absurda Tomei uma caneta dele Meteu um gola... Não, lindo E tem que ser assim Golaço de cobertura Gol do Ted Tô feliz pra caramba Gol do Ted Tá jogando tão bem quanto o Jorginho e o Ted Primeiro gol da vida dele No dia do aniversário dele E deixa eu agradecer a Dafit A marca das melhores marcas Você que tá querendo comprar um presente pro Natal Pro Ano Novo Fazer aí todas as suas compras de fim de ano Aqui ó É o melhor lugar do mundo As melhores marcas estão lá Os melhores preços Acessa lá É uma conversa muito bacana Entendeu? Sim, sim Do Igor com o seu grande público Sim Mas ele é meio escroto Às vezes no livro Às vezes é meio escroto Pois é Podemos seguir aqui? Pode Então vamos nessa Apita o árbitro Colou a bola pra você ser ligado conosco É o segundo tempo da Copa Youtubers Que você curte com a gente Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Um pra Youtubers Raiz Um também para o Quebrada FC Mais 45 minutos Dessa terceira edição da Copa Youtubers Hoje diretamente do Rocidalão em Osasco A equipe Raiz com o Júlio Cossielo Abertura é para a Dembélé BR Vem cruzamento na perna canhota Domina bonito por ali Vitor Sarro A sobra de recente A batida e espalma o goleiro Vamos lá Lucas Bzeka Vem cruzamento Para a grande área Toque de cabeça Eu vou ler Vitor Sarro Curtou para bater Só faltou a oportunidade de bater Vamos nessa Acionado o Júlio Cossielo Vai Júlio Vai Júlio Vai Júlio Espetacular Leonardo Ramalho Olha o Leo Ramalho Vamos ver Vamos ver Vitor Loh Pode fazer o segundo Incrível Leonardo Ramalho De novo Paulo Sensacional O que faz Do Rochidalão Ainda Equipe Raiz Com o Lucas Bzeka O Bocão abriu Chega por ali Vitor Loh Pode vir a batida Ainda Vitor Loh Jingou Pedalou A batida Fica na marcação Tragem com o quarto árbitro Por ali Não está gostando nada Da marcação Olha aí que beleza Faz Láctea Faz Láctea Faz Láctea Quem chega Quem chega Caiu Loh Vem o Júlio Caiu Loh Vamos ver a sobra Fute Black Vai Láctea Faz Láctea Faz Láctea Gol Copia YouTubers Na garra Na coragem O Fute Black Tentou um chute Bocão Exato Boca louca Boca louca Vai Júlio Faz o seu Júlio A partida Sobe demais Bocão Vem Fúria Vem Fúria Faz Fúria Spalmou Rezende Faz Fúria Rezende Agora Rezende Vão sendo os dois nomes do jogo aqui O Leonardo Calma aí Olha o Vitor Loh Pode fazer Pode fazer É um empate Vai 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 Gol Da equipe Raiz No momento em que eu falava que os dois grandes destaques Da partida Viam sendo os goleiros Ela tenta ali na jogada individual Acaba desacelerando um pouco Na encontra opção Tinha um Jorginho ali pelo meio Posse de bola É da equipe Raiz Aí o Júlio Cossiello Camisa número 10 Da equipe Raiz O capitão Chega ali no Rezende Tem a Letícia Tem o Ninja Olha o Rezende Gol Gol Dos youtubers Raiz E que golaço Uma paulada de Rezende Olha aí Na tranquilidade Como ele espera até o último minuto Para definir a jogada Ele senta o reio Do meio da rua Um foguete Sem chances para Leonardo Ramalho Virar, virar, virou É a virada Paulo Peruca Três pros Raiz Olha quem tá ali no ataque Quem que tá Quem tá ali no ataque Olha quem tá ali no ataque Do quebrada Ah ele Corpitcho voltou Corpitcho voltou Corpitcho voltou a campo E se manda a equipe Raiz Se manda a equipe Raiz Com o Júlio Com o Júlio Faz o seu Júlio Faz o seu Júlio Gol Da equipe Raiz Tá aí o capitão Júlio Cossiello Saiu da marcação De Jucanaglia Ele só tira Na chapada bonita Coloca dentro Do gol de Leonardo Ramalho É o quarto Da equipe Raiz Agora Paulo Agora vai ter que ser no coração Porque são dois 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 de diferença Quatro pra equipe Raiz Dois pro quebrado Efe Vamos ver Olha o Fê Fran Vai daí Fê Vai daí Fê Vai daí Fê Faz o seu Fê Você viu que O Fê foi o que não precisa fazer Ninguém Ninguém toma atitude Pra querer tirar a bola dele Vai ser louco De tirar a bola dele Ninguém toma atitude Olha ali O poderosíssimo ninja Olha o poderosíssimo ninja Na agilidade Pra Andrazinho A abertura Pra Letícia Letícia Pode fazer Letícia Gol Dos Youtuber Raiz Letícia Esteves Letícia Esteves Que jogada Que jogada Que beleza Olha aí Como ela limpa Sai da marcação Do Jucanali Guarda lá dentro É o quinto Aí Aí virou passeio Aí Realmente Vai ser muito difícil De encostar Cinco pros Youtuber Raiz Dois pro quebrado FC Paulo Que golaço Da Letícia Ela sabe muito Ela joga muito Ela sabe muito de bola Fez um golaço ali E coroou Mas agora O Youtuber Raiz Está se aproveitando Olha aí o Fute Black Pode quem sabe fazer Ai Fute Black Vamos ver quem é que faz O domínio Tulinho Nem domina Já dá de primeira Para o Castanhari Ele está bem no jogo Ele está bem no jogo Daí o Castanhari Na trave A sobra Forfit O Castanhari O Castanhari Foi lançado Você acredita Que ele não fez o gol Mas Pela primeira vez Ele pelo menos acertou Alguma coisa Que tinha ali Que foi a trave Aí o Forfit Estava ligado Bem posicionado Meio que não sabe Comemorar gol Mas foi bonitinho Esse jeito que ele saiu Nunca fez um gol Não tem nem Não tem nem estrutura Óssea Para comemorar um gol Ele saiu meio Tipo Descomendor de 7 maio Meio na formatura Sim Não saiu meu bebaço Da formatura Sim Mas foi legal O Forfit E o que eu ia falar É que o Castanhari Pela primeira vez Não fez merda Vem ao Fute Black Olha o Fute Black Pode fazer diminuir Fute Black Gol Do Quebrado FC A galera grita com ele Ó Ah que legal Eles fizeram esse intercâmbio Vamos ver Fute Black Tem um igão Tem um igão Faz igão Faz igão Faz igão Ai meu Deus Gol Do Quebrada Igor Underground O igão Mano O igão Conseguiu deixar feio O que já era horroroso Olha lá Ele tinha O gol inteiro Ele foi dar aquela humilhada E fazer o gol de cabeça Depois falou Vou fazer de bunda A bola correu muito Ele não conseguiu Acabou a bola entrando E ele caindo Junto No fundo da rede Olha lá Foi puxar Não conseguiu Caiu de bunda Acabou se envolvendo na rede Mas depois comemorando E indo pro abraço E vem mais quebrada E vem mais quebrada Vem mais quebrada Com o Fute Black Vamos ver Pode fazer Pode fazer Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Colasso Nossa Tudo igual GOOOOOOOL Não, pô Sensacional Inacreditável Precisamos conversar com o árbitro bocão aí Pra quem sabe E precisa falar com o Igor Rezende Também de tentar sair do gol Calma aí Calma aí Olha só que beleza Faz corpinho Faz corpinho Faz corpinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Faz corpinho Caralho que tesão Espetacular Caralho que tesão GOOOOOOOL Do quebrada FICIOOOL Tudo igual No cruzamento milimétrico Do Igão Ele domina com muita qualidade Consegue trazer pra perna esquerda E num arremate Sem defeitos Sem colocar nenhuma crítica Ele empata E empata Paulo Peruca Corpo de pai Corpo de pai Eu te amo Tá tudo igual Generosidade do Igão Ali que encontrou O corpo de pai No cruzamento Então assim Realmente uma festa Do corpo de pai Que fez o empate E o juiz Fica tão Desacreditado Que resolve Acabar com o espetáculo Como prosseguir Depois de um gol Do corpo de pai Vamos agora Definir O grande vencedor Da copa youtuber Nas penalidades máximas Então não é O João do meu mundo Minha vida É o Muca Muriçoca É isso né Muca Muriçoca Quem vem Ele contra Leonardo Ramalho Cinco pênaltis pra cada Começando a equipe raiz Autorizado Muca Muriçoca Partiu Muca Gol Da equipe raiz Muca Muriçoca Paulo Agora é Paulinho O louco Contra Igor Rezende Autorizado Paulinho Pra fora Agora é ele João do meu mundo Minha vida Autorizado Partiu João A batida Tá lá dentro Gol Gol Dos youtuber raiz Vamos ver Autorizado Caio Que está lá dentro Gol Do quebrada Diminui Encosta Faz o primeiro Paulo E vem o Zóio Vem o Zóio Vem o Zóio É Zóio Contra Leonardo Ramalho Gol O Zóio Para os youtuber raiz 100% 100% De aproveitamento Converte os três Paulo Olha uma atmosfera Dramática No rosto de galho Dramática Autorizado Ou o esquilo Pra fora Perdeu o esquilo Dramático Dramático E agora Se os youtubers raiz Fizerem Eles levam Essa copa A youtube Felipe Castanhari Ele só fez merda O jogo inteiro Se fizer Acabou partiu Caçou ele Mas é lógico É lógico Mas isso era evidente Que ia acontecer Eu não acredito É ele mesmo? É ele É o Richard de Rasmussen Quem vem? Autorizado Richard de Rasmussen Perdeu Cabo Acabou A copa youtubers De 2023 É dos youtubers raiz Do nosso time Quem vocês acham Que foi o melhor? Goleiro Goleiro Igor Rezende Pegou pênalti Defendeu várias bolas Jogou demais Unanimidade? Igor Pode vir pra cá Igor Por favor Medalha pra ele Igor Calma Não agride o rapaz Mas você pegou muito Jogou muito É o melhor goleiro do youtube Não tem como Que isso cara Tó Temos um presente Temos presente Para o melhor jogador do campeonato Surpresa Pode abrir Pode abrir Deixa roubar o troféu Tá porra viado Você ganhou um playstation 5 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 É todo seu Um playstation 5 Edição de colecionador de god of war ragnarok Ganhou também uma tampa exclusiva para personalizar Ele merece Ganhou vários lançamentos Horizon Forbidden West Spider-Man 2 God of War Ragnarok E também ganhou esse controle Maravilhoso Meus parabéns Igor Net, desculpa Pode xingar não Foi mal família É nóis Tô feliz pra caralho Ele não Pode xingar Não tem problema Tudo seu Pode levar pra casa Mostra seu prêmio aí pra galera Tira da embalagem Playstation Playstation também fez parte desse evento Faz parte da minha vida Tá junto comigo aí Me proporcionando grandes momentos incríveis Vários sonhos Meu sonho desde moleque era ter um Playstation Hoje eu consigo trabalhar com essa marca maravilhosa Que tá fazendo parte desse evento maravilhoso Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim E por todas as pessoas Os games são maravilhosos E Playstation Te amo Comemora vagabundo Obrigado Playstation Beijo é nóis Beijo no seu coração Tamo junto E agora vamos às medalhas Vamos às medalhas Não, você sacudir Mano, vai que não é o jeito Não balança Não balança Tem só papelão aí, tá Como é que eu vou embora pra zona leste com isso? Com a Ambilight tem também a janela E aí a gente abriu E aí a gente deu uma melhorada A gente deu uma melhorada Com o Cielo ali distribuindo as medalhas Diretamente do pote de Oak Berry Valeu Renan Muita testosterona Muita testosterona Natural né Renan Natural Natural aqui ó Chama Mentiroso, natural Luca Muriçoca Obrigado a todos aí que acompanharam Que acreditaram que o melhor batedor tem que bater primeiro Tulinho, maravilha Obrigado pelo convite mais uma vez Julião Você é foda pra caralho Os gols que você fez em todos esses anos na Supercopa Tanto aqui, tanto nos joguinhos que você fez aí Somou pra conta do teu pai Galera, o pai dele já posou pelado hein Depois procurem lá Ele também Nunca Pedro Guilherme O Gui, pra quem ó Primeiro vídeo na internet que eu fiz junto com o Igão Esse moleque tava com nós Hoje finalmente ele tá focado em fazer conteúdo Então segue ele lá E eu nunca fui time branco, tá ó Sempre aqui ó Pilantra, tocou de time no meio do jogo Vagabundo Sempre essa camisa aqui ó Vagabundo Vagabundo Um dos caras que eu mais admiro nessa internet Que por muitos anos eu ficava do ladinho dele Eu tinha até vergonha de estar perto dele De tanta admiração Felipe Castanhari Obrigado, Lilinho Eu falo pra você, irmão Que você me chamar pra ir pro inferno Eu vou com você, irmão Jamais Aí entra o Germancano Letícia Esteves Não, mano Tá todo mundo chamando de caminhoneira na rua Obrigado, Julio Muito obrigada, tá? Bom, tô muito feliz que você veio Diretamente das quebradas de Londrina Nem trouxe um cachorro quente pra nós, né, mano? O Rezendog tá rolando ainda? Cara, tá bombando, graças a Deus Mas, Julião, obrigado pelo convite Foi fera demais O Ninja, ô Ninja Vou falar, né? Nossa, fala, meu truta Olha aqui Tava saindo, o cara falando Não, fica aí, você vai fazer um gol Deu certo E golaço, hein, golaço Assistência do pai Na próxima eu vou trazer Rezendog pra todo mundo É, eu quero Rezendog Daniel Molo, que bom te ver aqui Do canal Você Sabia? Obrigado Lucas não veio Não veio Deve tá na tabacaria Jogando, jogando o CS Jogando o CS Jogando o CS O olho lacrimejando, não sei por quê Ou Minecraft, ou Minecraft É sério, pô É sério É bem patrocínio Colírios Moura Mas, obrigado por ter vindo, mano Tô muito feliz que cê tá aí Obrigado mesmo Espero que tenha curtido Tamo junto, monstrão Tá feliz? Então, grita de alegria É isso, Vitor Sarro Tá bem no microfone Júlio Cossielo Eu tenho a honra de dividir minha semana com esse cara Eu tenho certeza que isso aqui é esse youtuber raiz Muita gente que tá aqui cresceu assistindo esses caras O Júlio é um cara responsável Por basicamente o outro time inteiro Tá vivendo Tá vindo Quando o Júlio montou a reversão Eu tive a oportunidade de entrar depois São dois anos da minha vida dividindo toda semana com esse cara É o maior coração que eu já vi E um dos caras mais legais de todos, mano Doença de Chagas Não, tô brincando Ah, ganhei a medalha Obrigado, eu fico muito feliz, mano Sabe quem a gente trouxe? Seu pai Ó Não, aponta pra baixo, ele era ruim Everson Zóio Sorta o soldadinho, meu irmão Fiz o gol, né, meu irmão Com um Zóio desse tamanho, é errar Né, Julião? Realiza meu sonho de tomar a vodka ali na taça Cê quer? Tá bom, calma Vamos, calma O cara tá acelerado E mandar um salve aqui pra um cara que gosta muito seu, mano Ele não sei se ele tá assistindo Não deu pra ele vir dessa vez Mas é o Alec, tá ligado? Ô Alec A gente queria que você estivesse aqui, tá, Alec? Tamo junto, mano A gente ama você Obrigado por estar sempre perto aqui Obrigado por tudo que você tá junto com o Zóio Fazendo, contribuindo com a vida dele E aí tá o cara Ele que agora virou coach A palestra dele é tão boa que ele foi lá no Santos O Santos caiu Ninja! Primeiro lugar Não virei coach em nada Coach precisa treinamento e tudo mais Eu sou eu Sou palestrante Devido minha caminhada com quem tá na busca Fique claro E eu passo a letra O corre é de cada um, bonitão Eu amo Eu amo quando eu abro o TikTok Tá lá as falas do Ninja E realmente você olha e fala Mano, faz sentido, mano Esse cara tá falando a verdade, mano Você é quente Tem uma pra passar agora? Mano, é tudo pra gente viver uma vida linda, mano Eu quero te agradecer Olha o que você organizou aqui com a rapaziada Você é responsável direto Não só pela galera do outro time Mas também Quando a minha pessoa tá aqui Minha gratidão pra você é eterna E pra todo mundo que tá lá Um beijo Que Deus abençoe Nossa, que delícia E ele falou Vixe E ele falou Eu tô realmente na função da organização Minha cabeça tá pra pifar André Pereira Lindo, galã, maravilhoso Faz a dancinha do TikTok Qual que você quer? Você, canta aí Você que sou Faz um Vuk Vuk Vixe Vixe Você faz isso mesmo no TikTok? Esse é meu conteúdo Dembele BR Meu menino Meu garoto Ele que entrou no Reversão Monstro Tá dando a vida Tá gerando muito conteúdo A galera da internet ama Obrigado, mano Vai chorar Já tá chorando Tá com a carinha Conheço quando ele vai chorar Já chorei Já chorei Vitor Rô Do Banheirista Banheirista que é o melhor canal de esporte do Brasil Eu amo esses moleques Você é louco Com esses discursos Olha como eu fiquei Normal Que bracinho fino da miséria Eu queria falar pro Felipe Franco Parar de tomar suco Porque tá ficando muito tempo no chão Suco? Ele tá tomando, filho Mano, ele ficou no chão lá Não conseguiu levantar Deu tapa na bola Olha lá Ô, mas que golaço, mano Que isso O moleque é liso demais, mano É louco Ali eu dei a vida O Dembele deu o passe perfeito pra mim Eu queria agradecer ele, mano Se não fosse assistência Com certeza eu não faria O passe não foi perfeito não, mas você conseguiu desdobrar O passe foi ruim Horrível Mas foi perfeito A graça desse jogo aqui é isso Tudo deu errado No fim deu tudo certo Conseguimos fazer as doações O jogo foi legal pra caramba E BZK veio de longe pra caramba Muito obrigado, mano, por ter vindo Obrigado vocês Obrigado a todo mundo que tá assistindo Pra ser você em primeiro lugar Tô aqui desde o primeiro Apoiando sempre Vai tá em todos Vai tá em todos Você é velho, imagina eu, velho É, você tá acabado Desculpa, eu sou sincero Agora que você tem filho Minha filha tá com nove O Lugo? Sua filha tá crescendo A minha vai fazer quatro já E você vai ficar acabado igual eu, velho Eu já tô, os cabelos brancos Não aguento mais correr, tô forte Ah, o Felipe Franco fica me passando uns contatinhos Não, para aí Agradecer todo aos aços Toda vez que a gente vem pra cá É sempre bem recebido, mano Moleque, ela é da hora aqui E você tá muito forte Você tá de parabéns, Zé Obrigado Não, calma O Rodrigo Góes já falou que não era O que, o que, o que O que que eu faço? Querendo ou não É o nosso capita, Malandro Certo Você é o cara que ajudou a criar isso tudo Botou no ar Tá fazendo sucesso, então Nada mais justo do que levantar a taça, porra Simbora Simbora Ela tá aqui, ó Ela tá aqui Pra fechar a live Com chave de ouro Vamos Vamos É campeão Pode segurar, pode segurar Copa Youtubers 2023 Um sucesso Tamo junto Muito obrigado pelo acesso E até a próxima Copa Youtubers Na C Mama Oi, ei, 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 ei Ei, 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 eiON Pabudinho!